Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê! A prática do Yoga Lato Senso, certo? Então existem algumas caracterizações do Yoga. Uma caracterização do Yoga é a partir do chamado Yoga Tantra, que é o Yoga do Sul da Índia, que tem mais relação com essa linhagem shivaísta, que é a ideia de fazer a prática do Yoga a partir dos asanas, que é o que vai dar no Hatha Yoga hoje em dia. Ok? E é basicamente a observação da respiração, observação da prática de asana, e isso preparar você para estados de consagração cósmica. Hatha significa Sol e Lua, e Hatha Yoga é a, digamos assim, alquimia dos princípios tolares e monares dentro da tua existência, para que você descubra esse próprio caminho. Ok? Isso é um entendimento de Yoga. Outro entendimento de Yoga é o chamado Yoga de Patanjali, que é chamado de Ashtanga Yoga, não Ashtanga Yoga dessa ginástica, mas é o que envolve oito componentes. Aí você não precisa notar todos os oito componentes, não, porque senão vai mais confundir do que ajudar, você só presta atenção. Eu vou traduzir. O código pessoal, para você mesmo. O código social. Essas duas coisas são bases para você começar a praticar. As posturas, as atitudes físicas. O estudo do fluxo do prana através da respiração. O estudo de capacidade de trazer a mente para dentro. O estudo de fazer com que a mente seja focada no ponto. O estudo da capacidade de fazer com que a mente fique dissolvida no geral. O estado onde haja a transcendência do estado dissolvido da mente. Ok? Então, isso é o, assim, Phuket ou Patanjali Yoga Sutras, no sentido do Ashtanga Yoga, como é uma das principais linhas do entendimento do Yoga. E o Patanjali é tido como o patrono do Yoga, no sentido moderno da coisa. Um outro sentido do Yoga é de Krishna conversando com Arjuna, o Bhagavad Gita, que é mais ou menos o que a gente minimamente está conversando aqui. Yoga como uma visão, como um darshan, como uma capacidade de você entender o mundo. E a partir dessa capacidade de entendimento, mergulhar no karma e, digamos assim, botar consciência para dentro. Certo? Entender que Yoga é um processo em relação ao karma, prioritariamente. A relação do Yoga com o karma é muito através do como Krishna mostrou a Arjuna no Bhagavad Gita. Aí a gente vai ter vários usos da palavra Yoga ainda dentro desse sentido espiritual. Por exemplo, Nada Yoga, que é o Yoga através do som. Você ficar fazendo os ragas e você entrar no estado meditativo profundo a partir do som. Existem várias formas de Yoga, mas Yoga é uma palavra prioritariamente, com o sentido de junção e conexão. E ela não necessariamente precisa estar dentro de um contexto espiritual. Ok? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Dentro do diodos, várias combinações de arranjos energéticos são chamadas de Yoga. Dentro do Ayurveda, várias combinações de erva são chamadas de Yoga. Então, Yoga pode ser traduzido nesse sentido espiritual, mas ele também pode ser traduzido no sentido mais mundano, em prosaico, como combinações. Ok? Bom. E o que a gente vai começar... Tinha respondido? Minimamente? E o que a gente vai começar agora é pegar esse conceito de Drida Adrida e Drida Adrida Karma e ver como isso potencialmente se manifesta na nossa vida. Ok? Para isso, a gente vai precisar conversar de quatro elementos fundamentais. Não vou botar isso em escrito não, vou ficar no português por uma questão de tempo. O primeiro conceito fundamental é fogo. Ok? Esse conceito de fogo, ele é um conceito que envolve principalmente a ideia de transformação. Ok? E dentro do conceito de fogo vão existir alguns símbolos. Eu vou falar em sânscrito se vocês preferirem botar em português, não tem problema. Ok? Então, o fogo 1 se chama Mecha, o fogo 2 se chama Sinha, o fogo 3 se chama Dano. Então, tá escrito aqui. O fogo 1 chamado Mecha vai ser traduzido como Ares. 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 O fogo 2 Sinha vai ser traduzido como leão e o fogo 3 vai ser chamado de dano chamado sagitar não se preocupa muito como escreve não simra simra, que nem narasimra isso simra, ok? esses são os elementos de fogo dano D-H-A-D-H-A-N-U 4 não tem, são 3 ok? estamos juntos até aqui? não se preocupa muito com a questão dos nomes em sangue, não, relaxe ok? depois se você quiser se anota aqui se você quiser anotar touro, virgem e capricórnio já sabe que é touro, virgem e capricórnio ok? então o segundo elemento é o elemento de terra e esses que você falou agora também são de fogo? terra terra segundo elemento de terra está expresso principalmente pelo atributo de solidez estabilidade, estrutura fogo o primeiro é transformação, calor luz então fogo, transformação, calor, luz ok? o segundo é terra que é estabilidade, estrutura solidez ok? bom então o primeiro é touro o segundo é virgem o terceiro é capricórnio e eu vou botar aqui os nomes em sânscritos Prishiva eu acho que assim não se escreve Kanya esse eu sei e Makata esses três signos são signos de terra touro virgem e capricórnio ok? o próximo elemento é vento ok? como é que é o primeiro elemento? o primeiro elemento é esse é Vrishiba como é que é? fala aí não, não é Vrishiba é Vrishaba V-R-I-S-H-I-B-H V-R-I-S-H-I-B-H B de bola Vrishiba Vrishaba desculpa é que eu tô na cabeça com Vrishiba é Vrishaba Dota nesse horário já começa a Cânia isso, o terceiro é Makata então o terceiro elemento é vento e o atributo as propriedades do vento é movimento expressão comunicação e aí tá Gêmeos Libra e Aquário então Gêmeos é Mitun Mitun a Libra é Tula e Tula e Aquário é Cumba Cumba então M-I-T-H-U-N-A Mituna Tula é Tula mesmo e Cumba é K-U-M-B-H tá então esses são os de vento o quarto o terceiro princípio o primeiro é fogo o segundo é terra o terceiro é vento estamos juntos? Gêmeos Libra e Aquário agora faltou câncer escorpião e peixes ok? água bom então água é principalmente o que? emoção nutrição sentimento tá estamos juntos? então câncer é carca K-A-R-K escorpião é vrxica V-R-I-S C-H-I-K C-H-I-K isso e o último é mina M-E-E-O-M-I-I-N-A mina M-I-I-I-N-A seria em português mises peixes ok? ok? tá eu só desenho isso porque agora vai ficar importante a primeira linha é trrrrrrrrr móvel a primeira linha é adrida o que você tá falando na mulher ares ares deixa eu ver se eu tô falando certo não, peraí se tá certo isso daqui ares câncer não, não ficou a primeira linha ares não, desculpa não vai dar certo ares câncer eu vou fazer por sinal ares câncer libra e capricórnio são móveis são adrida são instáveis são mutáveis são fáceis de serem mudáveis e o outro é o câncer isso ares câncer libra e capricórnio observe em cada uma das colunas só tem um deles tá vendo? então em cada elemento tem um signo móvel é abrida eu juro que vai fechar a conta se tá girando aí em cima agora tá girando aí em cima a cabeça não tá não? não eu me comprei eu que sou bom então o primeiro o primeiro dos carmas que a gente tá vendo aqui são os que são mutáveis ele no elemento de fogo é ares ele no elemento de terra é capricórnio ele no elemento de vento é libra e o primeiro elemento de água é câncer ok? a abrida isso ele é mutável ok? agora a gente vai pro drida pra aquele que é fixo ok? o primeiro é touro o segundo é leão o terceiro é escorpião o quarto é aquário então cada elemento tem um karma fixo no elemento fogo é leão no elemento terra é touro no elemento vento é aquário e no elemento como é que é o nome disso? água água obrigado é escorpião ok? então esse que tá expresso na nossa tabelinha com essa imagem do rabiscado um pouco mais rasurado e ele é brida ele é brida adivinha o que falta? brida, brida brida, brida muito bom tá então a brida a gente vê o que? pelo mapa natal isso que é o sol calma já vamos saltar não muda isso fixo é o que a gente chama de destino que é muito difícil de mudar livre o tchala que é o agitado é o que é fácil de mudar certo? então quais são os fáceis de mudar até agora? ares câncer libra e capricórnio estamos juntos? quais são os fáceis de mudar? ares câncer libra e capricórnio é que é fácil de mudar o cargo isso o cargo então você tá dizendo eu tô dizendo mas segura segura um pouco segura um pouco segura um pouco e quais são os que entre aspas são o destino? touro leão leão escorpião e aquário isso e quais são os bagunça? ou seja alguma coisa entre o destino e o viver-me gêmeos mitona gêmeos isso aí depois de gêmeos é virgem aí depois de virgem é sagitário e depois de sagitário é peixe e agora a gente formou o nosso quadro no nosso quadro a gente tem em cada elemento ou seja em cada coluna três tipos de cargo e cada tipo de cargo tá com certeza em algum elemento fechou? como ele vai traduzir o bagunça? bagunça é aquele que é alguma coisa entre o que a gente chama de destino e o que a gente chama de livre-arbítrio você poderia chamar de força de vontade ele pode ser um dado mas ele é difícil é ele você vai ter que errar lá ok? mas mais difícil que fixo? não fixo é meio quase impossível é então ok? mas gente você sabe por que a gente vem numa vida não quer saber que não é o mercado? por que que vem a carma tão difícil? porque você não é impossível é porque você tem que vivenciar um carma do tipo rígido mas isso não quer dizer que você vai sofrer com ele isso apenas quer dizer que você vai ser exposto a um tipo de carma que eventualmente você pode fazer da estrela do coração que vai meio que mais fácil manifestar então a gente nasce em signos de acordo com o carma? não os signos expressam o nosso carma partiu a melhor parte eu fixo cursosayorveda arroba gmail.com entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento namastê 1 . . . Obrigado.